Música Essas são imagens do plantão do Panorama Notícia Um carro pegando fogo aqui, ó Próximo entre o bairro Centro e o bairro Nosso Teto Se trata do carro do delegado aqui de Panorama Incendiado aqui na noite dessa sexta-feira São as imagens do plantão do Panorama Notícia Basicamente o carro está todo consumido pelo fogo Nada restou aqui Há uma ocorrência de um segundo carro Pegando fogo lá no bairro das Marrecas Próximo à Escolinha, à nova escola Essas são as imagens do segundo carro, né? Que pegou fogo aqui na madrugada dessa sexta-feira em Panorama Também esse daqui Basicamente, quase que perda total, né? O carro do delegado, como vocês puderam observar nas imagens Também ficou praticamente destruído, né? São duas ações simultâneas na noite dessa Na madrugada dessa sexta-feira Aqui, ó O carro de um turista que é de Pederneiras, São Paulo É um Citroën Picape Basicamente novinho Destruído aqui por uma ação de criminosos A ação ocorreu aqui, ó Próximo à escola recém-inaugurada Pra escola Abner Augusto Pires Aqui no bairro das Marrecas Uma testemunha não popular Que ouviu o barulho de uma moto Né? Ou parece que para incendiar o veículo Eles quebraram aqui o vidro frontal aqui do veículo E atiraram fogo É isso mesmo São dois veículos incendiados Quase que simultaneamente Quase que na mesma hora As ocorrências ocorreram por volta das três e meia da madrugada Dessa sexta-feira Aparentemente foi incendiado o carro do bairro das Marrecas Ele foi incendiado primeiro E na sequência, quando a polícia estava lá Atendendo essa ocorrência Recebeu outro chamado de um incêndio No bairro centro Ali nas proximidades da igreja católica Esse carro que está pegando fogo aí nas imagens É o carro do delegado de Panorama Um Agile, um carro cor preta Está aí as primeiras informações dessa ocorrência Que mobilizou a polícia militar e polícia civil Na madrugada de hoje Ali no local das ocorrências O Panorama Notícia conseguiu apurar junto a testemunhas Que relataram ter ouvido o barulho de moto Barulho de moto arrancando Isso antes do incêndio ser descoberto Então, testemunhas ali Testemunhas vizinhas do delegado E testemunhas ali vizinho Ali da residência Onde o carro do turista de Pederneiras Foi incendiado Relataram ter ouvido Barulho de moto fugindo Então, é um detalhe O criminoso ou os criminosos Que incendiaram esses veículos Estavam numa moto Pode ser a mesma pessoa A polícia acredita que seja a mesma pessoa Que incendiou o carro no bairro Marrecas E o carro do delegado do bairro Centro São as mesmas pessoas ou a mesma pessoa Até porque a polícia não sabe Se foi um ou dois ou três criminosos O carro do delegado tem ali Algo que intriga Porque o carro estava estacionado Na frente da casa do delegado E ele foi arrastado Numa distância de aproximadamente Dez metros de distância De onde ele estava estacionado Ou seja Eles empurraram Se eles quebraram o vidro do carro E desengataram o carro E foram levando o carro Não se sabe Só se sabe Que houve duas ocorrências Aí no bairro Marrecas Também no carro No Citroën Parece que quebraram também o vidro Quebraram o vidro do veículo Para atacar fogo Então está aí São duas ocorrências Que chamaram a atenção Nessa madrugada em panorama O delegado Doutor Eliandro Renato dos Santos Não descarta A possibilidade De uma retaliação Isso daí pode ter sido Uma retaliação de criminosos Isso porque A polícia de panorama Prende muito Prende traficante Prende gente importante Prende Então o delegado Não descarta A possibilidade Que tenha sido Uma retaliação Já está fazendo várias investigações Vai apurar aí Câmeras De segurança Vai ouvir mais testemunhas Vai visitar postos de gasolina Para saber se alguém comprou combustível São informações que eu estou evitando de passar Para não atrapalhar as investigações da polícia Mas está aí A polícia está investigando os dois fatos A ligação um fato com o outro Porque tem barulho de moto Nos dois É uma coincidência muito grande Esses dois incêndios têm ocorrido no mesmo instante Quase no mesmo instante No intervalo de poucos minutos Então o panorama notícia vai ficar atento Caso haja novidades aí O site volta a divulgar O plantão do Panorama Notícia Fica por aqui